Olá pessoal, voltamos com mais informações atualizadas e agora trazendo em primeira mão esse é o primeiro canal da internet trazendo essa informação em primeira mão do cantor Gustavo Lima, pessoal, Gustavo Lima que vai passar por um procedimento médico, ele que vai passar por uma cirurgia, eu vou te contar em detalhes qual é essa cirurgia, ele que cancelou todos os seus shows, adiou sua programação de shows, vou te contar tudo, mas antes bem rapidinho quero te convidar a se inscrever aqui no canal, você que gosta de receber as notícias em primeira mão, esse é o canal certo, só você clicar aqui no botão inscrever-se em vermelho, ativa o sino das notificações e já vai deixando o like no vídeo, compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas, coloque também nos comentários a cidade que você está falando. Aí vocês estão vendo as fotos do Gustavo Lima e acaba de ser confirmada a informação que o cantor Gustavo Lima vai passar por uma cirurgia e os shows foram adiados, o embaixador precisará ficar de repouso absoluto por conta de um procedimento para sinusite, ele que faria no próximo dia 28 de abril na cidade de Santa Rosa, localizada no Rio Grande do Sul, foi cancelado o show em cima da hora pela equipe de produção do sertanejo, devido a uma cirurgia de sinusite a qual ele acaba de se submeter e que exigirá repouso absoluto. A informação foi obtida com exclusividade pela coluna do canal Léo Dias. É isso aí, vamos torcer para a recuperação do Gustavo Lima, fica aqui do canal a nossa torcida pela recuperação do Gustavo Lima. Bom, vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.